A gente aprende que em inglês o verbo to go significa ir para algum lugar Mas se eu te falasse que existem várias e várias formas da gente usar o verbo to go em inglês Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar 10 formas diferentes que a gente pode usar o verbo to go em inglês Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês E nessa aula de hoje vamos falar sobre o verbo to go, 10 formas diferentes que a gente pode usar o verbo to go em inglês O que vai mudar nessas frases? O que vai mudar é justamente a preposição que vem depois do verbo to go Você vai, você go, o que? Go to, go on, go up, go down Tudo isso tem significados diferentes e vamos aprender 10 diferentes nessa aula de hoje E o primeiro é o go to, que é o clássico, que é simplesmente go to somewhere, é você ir a algum lugar Então por exemplo, I go to the movies every Wednesday Eu vou ao cinema toda quarta-feira Every Sunday I go to my parents' house Ou seja, toda... Ou seja, todo domingo eu vou para a casa dos meus pais E isso tanto faz o tempo verbal, eu posso falar tanto no passado quanto no futuro Então por exemplo, I went to Italy last year Então eu fui à Itália ano passado Went é o passado de go, então I went to Italy Esse é o clássico, esse é o mais comum de todos, o go to E agora as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes Geralmente existe uma dúvida entre to e for Lucas, qual a diferença entre to e for? Os dois não significam para muitas vezes Tem até um vídeo que fala essa diferença, vai estar aqui em cima no card Mas quando a gente está falando o verb to go O go to é você ir para algum lugar E o go for tem um significado completamente diferente O go for significa você ir para cima É ir com o objetivo de conquistar alguma coisa Então por exemplo, imagina que você está jogando um campeonato Sei lá, você tem um time de futebol, um time de vôlei Você está jogando um campeonato E você tem o objetivo de ganhar a medalha de ouro Então você pode falar assim, our team is going for the gold medal Significa que o nosso time, ele está indo para cima Está indo em direção, está indo com o objetivo de ganhar uma medalha de ouro To go for the gold medal Outro exemplo do go for é quando você simplesmente está na dúvida Ah, não sei se eu faço isso Eu não sei se eu converso com a cremosa Eu não sei como é que é o esquema E um amigo seu bate as suas costas e fala assim You just go for it Just go for it Go for it Ou seja, vai para cima Vai lá com o seu objetivo Vai e vai com o objetivo na cabeça para você conquistar isso Então to go for não é só ir para algum lugar É ir com o objetivo e ir para querer conquistar alguma coisa Go for it Se joga A terceira forma de a gente usar a palavra go É falando go up E aí, simplesmente é isso Up é para cima Go up é o que? Ir para cima? Sim, só que pode ter um jeito um pouco mais concreto E um significado também um pouco mais abstrato Go up pode ter mais ou menos dois significados principais O primeiro é realmente subir Então você está em um lugar mais baixo Você vai para um lugar mais alto Então go up the hill Você subir o morro Go up the street Subir a rua Só que go up pode ser também Você subir de um jeito abstrato Ou seja, é subir no sentido de aumentar Por exemplo I'm gonna be pissed if my rent goes up Ou seja, eu vou ficar puto se o meu aluguel subir The prices went up Os preços subiram Went, passado de go Então é isso Go up é você subir tanto fisicamente Concretamente Ou subir no sentido de aumentar alguma coisa E go down Que é o nosso quarto tipo de go É justamente o contrário É você descer ou diminuir Então por exemplo Black Friday Eu posso falar que On Black Friday All the prices go down Todos os preços caem All the prices go down Mentira né Que Black Friday é quase metade do dobro Mas vamos só para o momento didático do exemplo aqui On Black Friday All the prices go down Posso dizer também por exemplo They went down to Porto Alegre To spend their vacation Ou seja Eles desceram para Porto Alegre Porque é para baixo né Você olha no mapa Get down Eu estou falando Porto Alegre aqui Se você mora abaixo de Porto Alegre Aí é go up né Mas eu imagino que são poucas pessoas Que estão vindo aqui Que moram abaixo de Porto Alegre Então por exemplo Eu estou aqui em Minas To go down Down to Porto Alegre Go down Ou go down the street Go down the hill É descer mesmo Go down Descer O número 5 é o go by O que significa to go by? Por exemplo If you go by the subscription button You should press it O que significa? Se você passar aqui Pelo botão de inscrever-se Você deveria apertar ele É exatamente isso Se você passar aqui Clica aqui embaixo Você vem aqui embaixo You go down the page Você vai aqui embaixo Go down And if you go by The subscription button You just press subscribe Então só clica aí em inscrever Se você ainda não faz parte Da nossa família Aqui no YouTube Se inscreve Ativa o sininho das notificações E depois Go up a little Tá? Go up a little And press the like button Clica no like aí Deixa o like Pra gente ver esse vídeo E pras outras pessoas Também receberem esse vídeo E o YouTube entender Que esse vídeo é importante Pras pessoas que querem aprender inglês Então To go by É você passar por alguma coisa Você está andando na rua E você pode passar por algum lugar Por exemplo I go by the supermarket every week Eu passo ali pelo supermercado Toda semana I go by To go by É justamente você passar E go by Ainda tem o significado Por exemplo De atender No sentido de Por exemplo Mais fácil Atender no sentido de atender telefone não Tá? Isso é to pick up Por exemplo What username do you go by on Instagram? What username do you go by? Go by é passar por, né? Go by é você atender Então qual que é o seu número de usuário? What username do you go by on Instagram? Mais fácil perguntar What's your username on Instagram? É muito mais fácil Porém O go by é só pra você saber A existência desse significado Que é você passar por alguma coisa Então What name do you go by on Skype? Qual o nome que você usa lá No seu Skype Pra poder te achar A sexta forma de você usar o verb to go É você usar a expressão To go away Away significa para longe Então go away é tipo Sai fora Vai pra longe Go away Primeira forma é Alguém vai te encher o saco ali Vai te cutucar Vai te fazer cosquinha Fala Stop it Go away Go away Tipo sai fora Vai embora I can't see his face in front of me I need him to go away Ou seja Eu não consigo nem ver a cara dele pintado de ouro aqui na minha frente Eu preciso que ele vá embora Preciso que ele fique longe de mim Vai embora Go away Então é esse sentido de go away A próxima forma, a forma número 7 Da gente usar o verb to go É com go along Então go along Quando você vai along alguma coisa You go acompanhando You go acompanhando é ótimo Eu usei em inglês e em português Mas go along é você acompanhar Então assim You just need to go along the road Go along é você ir lá Tipo acompanhando a estrada Então imagina Você vai andar aqui do lado To go along É faz uma cor pra cá Você vai junto Faz uma cor pra cá Você vai junto É ir acompanhando Mas pode ser acompanhar Em outros sentidos mais abstratos também Por exemplo This idea goes along well with my paper Ou seja Essa ideia vai muito de encontro Ele acompanhará bem ali O meu projeto My paper geralmente é uma redação Um projeto que você está fazendo Então to go along pode ser acompanhar Ou até acompanhar no sentido de comida Por exemplo Does this red wine go along with fish Ele acompanha peixe Faz sentido Forma número oito é usando a expressão To go over Everything Mas go over significa examinar Ou então você estudar alguma coisa Então Let's go over your notes Vamos aqui examinar Estudar as suas anotações Vamos aprender o que está aqui em cima Go over tem esse sentido de você examinar Estudar Muito pra querer aprender alguma coisa nova Ou pra ali descobrir alguma coisa Que está escondida Ou que você está desconhecida mesmo Você ainda não sabe Então You go over essas coisas Então Por exemplo Nós estamos aqui combinando Fazendo um plano Vamos combinar que nós vamos falar na reunião Aquele negócio todo E você Ok So Let's go over this one more time Let's go over this one more time Vamos aqui passar por isso aqui mais uma vez Vamos revisar aqui de novo Vamos Passar mesmo Vamos tentar aqui Treinar aqui de novo Esse tipo de coisa To go over Número nove nós temos o go out Que é justamente Out é lado de fora Então go out é você sair Você ir pro lado de fora Então eu posso te chamar por exemplo Pra sair Então You wanna go out with me To go out É você sair Geralmente go out tem um significado Mais romântico Então To go out on a date Geralmente sair no encontro e tal Aí nesse caso é só com Paulinha mesmo Porque senão eu tomo surra em casa A gente pode falar por exemplo They love to go out on Saturdays They love to go out on Saturdays Eles amam sair Sair de casa Ir pra rua Fazer alguma coisa To go out Nos sábados On Saturdays E go out Também é muito usado no sentido de Alguma coisa Acabar Se exaurir Então Muito por exemplo com fogo The fire went out only after three days Então o fogo Ele apagou Ele acabou Ele se exauriu Só depois de três dias The fire went out only after three days E pra fechar Número dez Nós temos o go on To go on tem dois significados O primeiro é o on mesmo Porque já lembra do The book is on the table Nesse caso aqui The bus is on the table On the table É na superfície da mesa On the table Então eu posso falar This goes on the table This goes on the wall É quando alguma coisa Deve ser colocada Numa superfície Então por exemplo Eu pego uma figura Tipo essa Dá pra ver Essa viking aqui atrás Então Essa figurinha viking aqui Danger viking territory Eu vou assim ó This picture Goes on the wall Goes on the wall Ou seja Ele vai na parede Você tem que colocar na parede E go on Pode significar também Continuar Por exemplo A pessoa tá ali conversando E aí de repente Ela é interrompida E tudo mais Eu falo Please go on Please go on Ou seja Por favor continue Tipo retoma o que você tá fazendo Continua Ou eu posso falar Que this meeting Will go on for hours Essa reunião vai continuar Ela vai durar por muito tempo Por horas It will go on for hours E o go on pode ser também Você ir de férias Ir num cruzeiro Ir em alguma coisa assim Por exemplo Você pode go on holidays Você pode go on a trip Ir a uma viagem Go on holidays Ou go on vacation É ir de férias Sair de férias Inclusive holidays É férias no inglês britânico E vacation Férias no inglês americano Você quer saber mais um vídeo Sobre diferença entre inglês britânico e americano Você clica aqui em cima também Que eu vou deixar o card pra você Igual a gente voltou em Go on a date Também funciona Go on a date Go on a trip E por aí vai E essa foi a aula de hoje I see you later I see you later Legenda por Sônia Ruberti